Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. O programa Grenal de Mesa Sucesso da Lagoa TV traz uma mega novidade na comemoração de dois meses do programa. Nessa quarta-feira, a transmissão será direto do Gude Lanches, um dos patrocinadores oficiais do programa. Além de muitos convidados e do clima especial que o programa tem, vamos duplicar a música e trazer um show de samba especial de Porto Alegre. E também os músicos Brenda e Brian Amaral, que darão uma palhinha do que será a festa do Parador Pub no próximo final de semana. Se você quiser participar, venha para o centro da cidade e não perca nenhum momento. Mas se quiser curtir o programa no conforto da sua casa, acesse nosso facebook.com.br ou no nosso site em www.lagoatv.com.br O Grenal de Mesa vem sempre com a força de Pontal Tabs Hotel, Cicred, Parador Pub, Residencial Montevidel, Loja Irmãos Guimarães, Lojas Quero Quero e Mercado Modesto. E também com o apoio de Manebox e ConectSul. Música Música